Música Bom dia gente, bom dia meu povo querido, bom dia pra todos vocês Olha, busca pé aqui de novo, estou hoje aqui na roça Vim mostrar aqui os animaizinhos pra vocês Um dia antes aí era só essa pretinha aqui, essa filhotinha Hoje já temos aqui quantos? Três, seis, já temos sete Aqui ó, no curralzinho aqui já tá ficando pequeno, né? Deus tá abençoando, né gente? Meus queridos, meus amigos aí, seguidores do busca pé Quero pedir desculpa pelo vídeo lá da feira Que houve um problemazinho lá no áudio no começo Eu coloquei aquele microfone de lapela e eu não sou muito acostumado com isso E quando eu cheguei em casa eu vi que ficou uma falha no áudio Uma filmagem muito boa, mas no começo ficou, né gente? Aquele defeito no áudio, mas valeu apenas Compramos essa ovelhinha aí ó, essa vermelha Tá buchuda A família busca pé aqui, tá crescendo Agora vou entrar aqui no ralzinho deles Vou dar uma geral aí, meus queridos Gente, eu preparei aqui uma folhinha pra me dar uns alô aí pra vocês Os seguidores do busca pé aqui, deixa o seu comentário lá Eu sei que eu não coloquei aqui todo mundo Ó gente, que maravilha Porque aos poucos eu vou colocando o nome de vocês Quem faltou, peço desculpa Vai comentando aí Que busca pé, deixa o salve pra cada um de vocês Eu não tô muito bem, tô um pouco gripado hoje Mas, Deus tá no controle de tudo Olha gente, eu quero mandar um alô aí pra Maurício Dantas Lá de Panamirim O bote quer comer aqui o papel Maurício Dantas, eu vim falar que quando eu saí da feira lá Você deixou aí no comentário Quando eu saí da feira você comprou aquele carneiro lá da cabeça preta Aquele carneiro lá é top, viu? O cabanada tava pedindo 500 reais dele Mais vale, viu? Sempre o quanto você comprou Mais vale O carneiro é muito bom Reprodutor primeira Quero também mandar um alô aí pra Jadaíus Pereira Meu querido, um abraço, viu? Carlos Silva Meu amigo Prozanes Messias lá de São Paulo Meu querido Quando você não comenta aqui no busca pé Quando eu não vejo seu comentário Eu fico sentindo saudade, viu? Você mora no meu coração Quer dizer, todos vocês moram no meu coração Eu agradeço a Deus todos os dias Por você estar seguindo aí o canal Busca Pé Então, gente Manoel Ferreira Coata Cababon também aqui, viu? Eu acho que ele é daqui da colônia Esse camarada, eu conheço ele Ailton Macedo Lá do Rio de Janeiro Lá do Itaguaí Sempre tá deixando seu comentário Cara, 10 Muito obrigado, querido Você está sempre aí seguindo o nosso canal, viu? O canal tá crescendo é porque vocês estão fazendo o canal crescer, né? Irlon Borges Lá de São Paulo Irlon Eu acho que o nome dele é Irlon Borges Ele deixou um comentário aqui, gente Falando que quer comprar um sítio aqui no Nordeste Ele deu até pra mim dar uma pesquisada Eu vou pesquisar pra você, viu? Pode deixar que eu vou pesquisar Aqui onde eu moro tem mais chácaras E sinto grande assim um pouco A gente vai pesquisar pra ver se encontra Tem chácaras aqui pra vender Mas eu vou fazer isso Vou pesquisar pra você, viu, meu querido? Um forte abraço Um alô aí pros amigos verdadeiros Lá de Pau do Céu Um grande abraço pra vocês, queridos José Alzami de Santa Cruz Eu tô chegando em Santa Cruz, viu, José Alzami? Se Deus quiser, eu vou aí em Santa Cruz Resistar a feira Joedes Joedes Que é seguidor lá Lá do Buscapé E parece que ele tem aquela feira ali de peixe Eu acho que é ele Que vende peixe lá de Acari E também tô chegando aí em Acari, viu, gente? Se Deus quiser Os meus sonhos É visitar todas essas cidades aqui do Nordeste Mostrar pro Buscapé João Maria Fernandes Marinheiro É, que eu encontrei lá na feira Seguidor do Buscapé Forte abraço, meu querido Continue aí Seguindo o Buscapé Compartilhe com seus amigos Deixe sempre seu comentário Seu like E é muito importante pro canal Fabiano Costa Um forte abraço, querido Luiz Ribeiro Também um forte abraço Muito obrigado a todos vocês Narim Fernandes Muito obrigado pelo carinho, querido Partiu com Helena Lima Eu acho que ela tem um canal Um forte abraço Tamo juntos Luiz Marcos Um forte abraço, querido Muito obrigado, viu Dia a dia da mulher no campo Lá em Santa Catarina Elane Forte abraço Tamo junto aí, viu Buscapé junto Com todos vocês aí Na simplicidade Na humildade E Deus abençoando sempre Firme forte Muito obrigado pelo carinho, querido Sempre Luiz Um matuto da cidade grande Lá de Antônio Martins Gente, também ele tem um canal Muito engraçado Eu estou inscrito lá Vamos ajudar Nesses canalzinhos pequenos Como o meu Como o dele A gente precisa de ajuda Pra que o canal se fortaleça Francisco Francisco lá do Mato Grosso Francisco Um grande abraço Também estou chegando No Mato Grosso Se Deus permitir Alisson Rodrigo Eita, acaba bom Lá de Monte Alegre aqui Gente boa demais Minha Terra Nordestina Essa menina tem um canal aí Show falando Dos vaiqueiros Show de bola Cleo Nunes Também tem um canal aí Tamo junto, viu Ivonete Lá de Pau dos Fer Um forte abraço, querido Doriana Silva Está sempre comentando aí Deixando seu Seu apoio, né Comentário positivo E eu fico feliz com isso Um Berlândio Ferreira de Andrade Também, querido Muito obrigado Por estar seguindo o canal Busca Pé Eu escrevi um aqui E não estou lembrando o nome Acho que é Eduardo Ferreira De Apudi Eduardo Ferreira De Apudi Histórias e curiosidade Eu acho que esse camarada Ele me conhece Ele falou Conhece meu irmão Itamar Se apresenta aí Depois Diga quem é Para a gente bater um papo legal Ó Também aqui Histórias e curiosidade É o que estou falando Uva e Mel Deve ter um canal também Que está aí Junto com Busca Pé Nelson Nielson Um forte abraço, querido O Tio da Mota Também tem um canal Estou lá inscrito Chacra da Ristinga Um forte abraço Vamos viver a vida Um canal também abençoado Muito obrigado Pelo carinho Deusdete Ramos Até eu não estou nem Entendendo o que eu escrevi aqui Mas é Deusdete Ramos Um forte abraço Luiz Marteleto Também tem um canal Show de bola o canal dele Estou lá Viu com você O tempo aqui da gente É corrido Mas sempre que a gente pode A gente vai lá Deixa o like Que assiste o seu canal É Fabiana Souza Ela deixou um comentário Aqui tão lindo Falou que ela E o esposo dela A família dela Gosta muito Do canal Busca Pé Segue São lá de Macaíba De Cana Brava Se eu não me engano E quando assiste O canal Busca Pé Recorda aqui Os tempos que moraram aqui Gente é tão maravilhoso É tão gratificante A gente receber Esses comentários Assim Positivos É certo Que a gente não agrada Todo mundo Porque ninguém vai agradar Todo mundo É lógico A gente tenta A gente tenta Mas nunca vai conseguir Agradar E fazer um vídeo Que agrada Todo mundo Mas na simplicidade Estamos aqui Revisando para vocês A gente Agradecendo a cada um de vocês O canal Busca Pé Está crescendo Porque vocês Estão seguindo Estão ajudando Vocês estão chegando Aí Assistindo Busca Pé Se inscreva A gente Ajuda o canal Busca Pé Porque quando O canal Busca Pé Estiver fortalecido Eu garanto para vocês Que eu vou rodar Essas beiras Todas aí E vou registrar Para vocês Essas belezas Essas culinárias As simplicidades Tudo O canal Busca Pé Vai registrar aqui E por enquanto A gente está por aqui Vamos na lida Agora Gente olha O que eu fiz aqui Eles estavam se alimentando E esse bordinho Ele é meio complicado Ele dá Includinho Só não naquilo Eles ficam brigando Então eu botei Esses pau aqui No coxo Para eles enfiar a cabeça E não brigar mais E está Está ficando perfeito Eles agora Colocam a comida Cada um Fica no cantinho Aqui olha E não brigam mais Eu vou Eu vou agora Limpar Né E colocar a comida Trovão está aqui Provamos aí Ele é tipo assim O espectador do canal Ele fica A gente está entrando E ele assistindo De camarote Esse é seguidor Do Busca Pé Também Depois gente Eu vou limpar aqui E vou colocar A comida Para vocês verem Eu vou deixar Tem que limpar todos os dias Para não pegar enfermidade neles Um dia desse tinha dois Já tem sete Como é maravilhoso É bom criar Prazeroso Coloquei cheirinho para eles agora Depois que eu coloquei os pauzinhos Ficou muito bom Eles não brigam mais Gente, eu estou aí O vídeo hoje foi mais para agradecer A cada um de vocês aí Inscrito no canal Buscapé Eu vou levar trovão ali Para botar para pastar um pouco E vocês que estão aí no Buscapé Viu gente? Sejam bem-vindos aí Que estão chegando aí no Buscapé Se inscreva aí para ajudar Deixe seu like E vamos que vamos Deus no controle Deus no comando Sempre abençoando cada um de nós Fiquem com Deus Fiquem com Deus Eu vou levar trovão ali Até o próximo vídeo Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.